Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Agora livre o som Agora posso cantar aquela dor cantinha É uma nova história Sempre no fim, vamos viver na glória Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo vir Não vou parar, eu vou gritar Sei que sei Muito obrigada E eu já pensei E até mais Sei que sei que sei que sei que sei que sei Abertura